Fala gurizada, bem-vindo ao canal Pesca Lazer mais uma vez Estamos aqui no rio Biguassu Basta realizar mais uma pescaria de roubala aí pra vocês verem Esse rio aqui, sai lá em Guaratuba, na Baía de Guaratuba A entrada que eu entro aqui é uma entrada particular, uma área particular Então infelizmente não é todos que tem acesso Só por Guaratuba e por outras entradas aí Beleza? Vamos ver se nós pegamos roubalinho com vocês Hoje minha esposa está me acompanhando aí Pra levar umas mordidas de butuca Vamos ver se aguenta aí, os bichos Aí já estamos com a canoa na água aqui, uma remo Vamos ver o que vai nessa pescar aí, beleza? Aí rapaziada, bora pescar, rio Biguassu Maré está vazando bem forte, aproveitar, fazer uma remo Aproveitar a vazão da maré, depois nós voltamos com a enchente Vamos pegar uns roubalinha aí na artificial aí Vamos que vamos Bora para o primeiro arremesso aqui Camarão doido aqui, camarão doido aqui Cerro de florescente aqui Vamos ver se nós temos algum resultado aí Começando nossa pescaria de hoje Mais próximos lugares de lançar Liga, melhor Vamos ver se temos algum ataque aí na superfície Vamos tentar uma superfície pesada, uma urinha stick, cor cinza Vamos ver se temos algum ataque aqui na superfície Tchau. Tchau. Saiu, gurizada, o primeiro trickzinho do dia. Vamos ver, na mourinho. Olha aí, ó. O balinho deu aqui, mas... Tá valendo. Olha aí. Mourinho estique, por favor. Vamos soltar esse bichinho aí. Vamos ver se não se pega mais. Primeiro do dia, tá bem difícil. Ficou muito pequenininho. Mas quase ficou... Muito pequenininho. Tchau. 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 Bora soltar esse triplo aí, Curi Zé E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tô fisgando bem fisgado hein, pequenininha, vamos pegar um grande e vamos ver se fisga assim pra não escapar. Olha o tamanho do robolinho, muito pequenininho. Acabei de perder um ataque aqui na superfície, na margem que estica com a câmera desligada. Tchau. E aí 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 Uma folha junto Tava gravando Bateu mais um aí Vamos embora Ajeitado pelo jeito Perva do tamanho legal Tomara que eu me escape Sem passar água agulizada Sem passar água agulizada Ai 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 Pervinha bonita Nossa senhora Sem passar água agulizada Sem passar água agulizada Ajeitado Ajeitado Rapaziada Fim de pescaria Peguemos alguns roubalinhos aí Uns triquezinhos aí Peguemos um peva de tamanho bom também Pra vocês Um peva de medida Mas a soltura aí Foi uma fiasqueira aí Acabou caindo da minha mão ainda Mas Tá valendo Conseguimos arrancar um peva de tamanho bom aí Pra casa agora Descansar um pouco né Estamos meio longe aqui Pra estar recebendo todos os conteúdos Que eu estiver postando E é isso aí Bora Fazer mais vídeo Pra postar pra vocês aí Beleza Um abraço a todos Fiquem todos com Deus Minha esposa já tá cansada ali Pra casa Então vamos levar ela pra casa também Beleza Falou Um forte abraço para todos